Esse é o primeiro Mazerati da nossa Volta Rápida, né? É bruta, velho! Para uma SUV, vou te falar que acelera muito, 334 cavalos. Salve acelerados, bem-vindo a mais uma Volta Rápida by Continental Pneus. E olha que coisa linda, nossa primeira Mazerati. Eu que, olha, andei muito de Mazerati no meu tempo de Ferrari porque era o carro que eles estavam sempre ali e estavam promovendo. Era uma época que a Mazerati estava, assim, ressurgindo. Porque a Mazerati sempre foi aquela coisa de ter carros muito potentes, antigos, mas eles voltaram com uma versão muito jovem desde o tempo ali da Ferrari. O que você achou? Eu gostei bastante desse carro. Esse aqui é o Mazerati Levante, galera! Era o primeiro SUV da Mazerati, realmente a Mazerati ressurgiu ali no começo dos anos 2000 e está ressurgindo agora também, Rubito. Com esse carro aqui, com o MC20, que é um cupê muito bonito também. E o logo clássico aqui sempre traz aquela coisa da esportividade italiana. Esse é o primeiro Mazerati da nossa Volta Rápida, né? A gente nunca teve um aqui, já começando em grande estilo, aqui com pneus novos aqui, como sempre, nas nossas voltas rápidas com a Continental. Esse aqui equipado com os Sport Contact SUV. Uma linha de pneus que traz excelente aderência e estabilidade em curvas, ao mesmo tempo em que oferece menor consumo de combustível e alta quilometragem antes da troca. Você gostou dessa cor aqui, dessa dianteira? Está mesmo, hein, Piatti? Piatti? Então, bora lá, pilotare! Você viu que ele não fala italiano, ele quis cortar rapidinho. Pilotare! Como que é pilotar em italiano? Pilotar? Não é uma fala, ele pilota. Pilota! Pobito, e aqui a gente está num carro 2.0 turbo. E aí você vai falar, pô, uma Mazerati, mas 2.0 turbo? Mas tem 334 cavalos, galera, porque esse aqui é um turbo com sistema, é um motor turbo que trabalha junto com o sistema híbrido leve, né? Que tem um motor ali de 48 volts e um conjunto de baterias também para ajudar na propulsão. Ali na parte traseira, o que deve ajudar um pouquinho na distribuição de peso, já que um carro SUV tem, assim, um costume de sair de frente, já que ele tem um centro de gravidade muito alto. Para você entender o que é o centro de gravidade. Cada hora que a gente coloca o peso mais para cima, mais para cima, você vê, você não tem que levantar a perna um pouco mais para entrar num carro SUV do que, de repente, um golzinho, alguma coisa bem baixo. Isso aí faz com que o centro de gravidade seja mais alto. Então é só para te dar um clique de como entender essa parada aí. E se você gostou e quer ter Mazerati em casa, essa versão aqui está com plásticos ainda novinha, cedida pelos nossos parceiros da Via Itália, que é a importadora oficial de Ferrari, Mazerati e Lamborghini no Brasil. Custa R$ 920 mil realeza e a gente já vai aqui colocar no modo Sport e desligar os controles de estabilidade para você poder explorar o máximo dele. O que te pareceu até agora de equilíbrio, Rubito? Ele está bem equilibrado, viu? Segura na subidinha da 4. É muito pesado, você não sente os 300 cv. É um carro de duas toneladas, um SUV, com esse porte aqui. E ele tem um sistema aí que ele te alerta se você pisar nos dois pedais ao mesmo tempo, se você... Ele corta. Ele corta tudo. Hoje em dia os carros modernos estão assim, né? Eles meio que não querem... É porque se o cara tiver um problema de freio ou de acelerador, ele corta e o cara... Na minha época, por exemplo, de Fórmula 1, uma vez travou o acelerador. O que você faria, meu caro GC? Se tivesse embreagem, normalmente você pisa na embreagem, né? Mas e aí vai acontecer o quê? No Fórmula 1, aí o motor vai ser de giro. Isso, então qual é a saída de... Assim que você pensa pra poder chegar ao box, por exemplo? Ah, vamos lá. Não sei. Qual que é a mágica? O limitador de box. Ah, entendi. É esse mesmo. No Fórmula 1 ele vai... E chega. É, vai de 50 por hora. Tá vendo? Se eu tivesse feito 20 aninhos de F1, eu já sabia disso. Então, bora pra volta rápida, Maserati Levante. Sabia que Levante quer dizer um vento do sul da França? Olha que chique. Olha que coisa mais chique. Homenagem aqui ao nosso Maserati SUV. Então, deixa o seu like aí, senta aqui no passageiro e bora lá ver quanto vira esse italianão. O barulhinho, ó. Desse 2.0 turbo dessa Maserati. Ela é bruta, velho. Pra uma SUV, vou te falar que acelera muito. 334 cavalos. E, ó. Ó, o turminho entrando. Vamos! Ela só não gosta que eu aperte os dois pedais ao mesmo tempo. Eu tô tranquilo. Tô tranquilo. Tô tranquilo. Vamos! Vai, agora vai. Ele tem, ó. Vai, vai. Cadê a tua marchinha? Aí, agora entrou, ó. 334 cavalos e 12 mil. Vamos! Bem, saiu de frente um pouquinho, mas vai. Graminha pra Maserati. Passou que passou! Passou! Vou te falar que um cara que teve muito contato com seis anos de Ferrari, que os Maserati que a gente tinha lá, é um grande orgulho ter de volta a primeira vez a gente guiando. E vou te falar, muito bem equilibrada. É um carro que, ela não aparenta ter o centro de gravidade que tem. E, muito provavelmente, até pelas baterias que estão bem posicionadas atrás. Agora, é um carro ultra inteligente. É um carro que, quando você... Eu tive que ficar muito ligado de não apertar o pedal, os dois pedais ao mesmo tempo, porque ela lê isso como um pânico e aí quer desligar. Então, quando a gente passou aqui, ela teve uma tendência a ter um tipo de falha. Então, ela tá lendo, assim, o carro tá lendo como se tivesse mesmo alguém querendo estrupiar o carro. Mas, são todas as eletrônicas desses carros modernos. É um carro de características esportivas, afinal, é um Maserati, mas é um SUV de duas toneladas, né, Roberto? Então, por isso que tem muita eletrônica segurando. Mas, apesar disso, a gente virou um 9.1, mesmo com todas essas restrições. Acho também muito por causa dos pneus novos aqui, que deram um equilíbrio, né? O carro tava bem no chão pra um SUV, então acredito que os pneus tenham feito um, assim, um grande favor. Mas, esse carrinho tá bem equilibrado. Pra quem gosta da marca, pode vir que é um prato cheio. É muito luxuoso, um carro muito legal aí, abaixo de um milhão de reais. Ou seja, não passa aquela sua barreira psicológica aí de gastar sete dígitos num carro. Então, valeu demais, galera! Deixa o seu like aí, é claro, se inscreva no Acelerado se você não é inscrito. E fica de olho também, porque a Continental Pneus tem uma linha de pneus pro seu SUV. Isso é muito bacana de saber também. Valeu! E aí E aí E aí E aí Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.